Música Bem vindos ao Machu Fado Press PCA No programa de hoje eu quero falar sobre Lanterna Verde e Mulher Maravilha Entrando numa nova fase No universo DC Depois dos novos 52 Aí veio o renascimento Os novos 52 teve Altos e baixos, obviamente, como todas as fases E eu gostei muito Da Mulher Maravilha dos novos 52 Embora seja completamente Uma personagem Diferente do que a gente tem Do que representa Realmente a Diana Veio o renascimento e trouxe ótimas Séries da Mulher Maravilha Dos Lanternas e da tropa Dos Lanternas Superman, Batman, várias coisas E aí Nesses, no último ano Depois de atingir mais ou menos Nas 50 edições cada Cada título Eles A DC resolve Entrar numa nova fase Embora não tenha nome nenhum Pelo menos Eu não lembro de nome nenhum Que vai levar à frente Esses personagens Como a Marvel faz Totalmente nova Marvel E qualquer coisa assim Mas eles reiniciaram Reiniciar não é uma palavra certa A cronologia continua A mesma cronologia dos novos 52 Ainda, né? Desde 2011 Mas eles trouxeram uma nova equipe criativa Para vários títulos E, bem, eu já fiz um vídeo sobre o Superman E as revistas do Ben Estão me irritando imensamente Ele está destruindo Muito do que foi feito com o personagem Já falei sobre a Liga da Justiça Que estão histórias ok Mas não grande coisa O Batman Ele está Numa certa continuidade Mais de forma Inercial Do que com grandes Histórias Que Sejam impactantes Mulher Maravilha e Lanterna Verde São outras duas séries Que eu desgostei bastante E vamos para elas Eu vou falar da Mulher Maravilha 29 a 31 Foi publicada aqui no segundo semestre Desse ano Vai fechar o primeiro arco Com a Gwendoly Willow Wilson Que é uma roteirista Já trabalha com outras Com outras coisas na DC Mas ela entrou aqui na Mulher Maravilha Logo depois Daquele pequeno arco do Steve Orlando Que veio depois De uma fase bem grande Do Greg Ruka E ela está até hoje Nos Estados Unidos E ela vai Bem, o primeiro arco dela Vai se chamar A Guerra Justa É essas seis primeiras edições Da edição número 58 Até a edição número 63 Norte-americana E vai mostrar A filha do Darkseid Ela acaba matando o Ares Numa das catacumbas De Temisira Essa A partir da morte do Ares Ocorre alguma coisa Em Temisira E a gente parte Para o planeta Terra Para ver o que está acontecendo O Steve Trevor Ele vai participar De uma das batalhas Que ele tem que participar Porque ele ainda é do exército norte-americano Ele é convocado Para tentar Entrar num conflito Evitar um conflito Mas daquele jeito Que os Estados Unidos Entram Trazem a democracia Evitando conflitos Matando o máximo De pessoas Que se opõem Aos interesses Dos Estados Unidos Então no meio disso O Steve Trevor Acaba Acaba desaparecendo A Mulher Maravilha Vai atrás Para tentar Descobrir O que aconteceu E é justamente Nesse Nesse outro país Chamado Durovnia É um daqueles Países genéricos Criados Para falar Que não é país nenhum Mas ele fica No leste europeu Como sempre Nesse país Chamado Durovnia A gente reencontra O Ares Uma nova versão Do Ares O Deus da Guerra Um pouco Desmemoriado Mas querendo Trazer a paz A todo custo Ele tem Uma visão Tanto quanto Genocida De quem ele acha Que é o vilão Da história E a Mulher Maravilha Tenta Evitar Que isso ocorra Que ele traga Mais mortes Que ele se transforma Em um assassino Não consegue muito Mas enfim Enquanto isso Steve Trevor Ele está preso Por essas criaturas Fantásticas Que fugiram De Temisira E não sabem O que aconteceu Na verdade Com a realidade Que elas São originárias E aí Eu sei que O plot Dessa fase Da Gwendoline Pelo menos Nesse primeiro arco Ele indica Que a Mulher Maravilha Vai em busca De tentar entender O que aconteceu Com o planeta Ou não o planeta Mas a ilha Original Dela Provavelmente Buscando Novos deuses Se existe Se o Ares Veio para a Terra E outra deusa Que aparece aqui Nas primeiras edições Mas eu não quero Mostrar quem que é Também aparece na Terra Com uma Completamente Desmemoriada Sem ter Sem saber O que aconteceu Com o local Que ela existia Com as relações Que ela já tinha Com a Mulher Maravilha Outros deuses Devem estar Também na Terra Essas outras criaturas Elas são criaturas Mitológicas Da mitologia Greco-romana Elas precisam ser Reinseridas Ou pelo menos Elas precisam ser Inseridas No planeta Terra Em algum local Provavelmente Nos Estados Unidos Que é onde A Mulher Maravilha Mora Mas Eu acredito Que existem Bem mais Do que apenas Um grifo Um pegas Um minotauro Um fauno Qualquer coisa assim Eles são representantes Das suas espécies E onde estão Essas outras Essas outras Criaturas Existe só um De cada criatura Existe só um De cada espécie O que aconteceu Com todo o resto Então essas são Perguntas Que a história Levanta Mas elas Elas me provocaram Essas perguntas Mas são perguntas Necessariamente Do enredo O que A Gwendolyn Traz Nesse primeiro Arco Da Mulher Maravilha Que ela está À frente É uma história É boba Sabe Ela é simples A ponto de ter Resoluções Muito fáceis Mortes Que ocorrem Sem peso nenhum Tipo Elas morreram Ah que pena E depois bola Para frente Questões Políticas Que são resolvidas De uma forma Completamente banal Como se Ah não sei Como se as coisas Fossem simples demais E inocentes demais Então Não sei Me desanimou Eu vou continuar lendo Mulher Maravilha Eu tenho a assinatura Da Mulher Maravilha Então Vamos ver os próximos Arcos O que que reserva Para Para essa personagem Mas Esse primeiro arco Me deu uma desanimada Assim como o arco Do Lanterna Verde Lanterna Verde É um personagem Na verdade Pode-se dizer Que é uma franquia De personagens Que tem alguns 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 títulos Que eu gosto Outros títulos Que eu não gosto Eu definitivamente Não gosto Do Hal Jordan O personagem Que foi Trazido de volta A vida Nos Nos anos 2000 Com boas histórias E outras histórias Nem tanto Mas foi O retorno Do Hal Jordan Que É Recolocou ele Entre os principais Heróis Do universo DC Quando veio Os Novos 52 A cronologia Que estava sendo construída Ela deu continuidade Porque O personagem Estava em alta Estava em alta mesmo E teve boas histórias Eu acho que teve Uma continuidade Interessante Até porque O Lanterna Verde Assim como Não sei Os X-Men Na Marvel Ele tem um universo Próprio Ele caminha Com as próprias pernas E não se importa Muito o que acontece Com os outros heróis Dentro do planeta Terra Muitas vezes Ele nem está aqui Durante o renascimento Teve boas histórias Mas sempre que O Hal Jordan É o protagonista Eu não gosto Tanto Eu acho Me desanima E agora Com essa Pós-renascimento Fase pós-renascimento As revistas Do Lanterna Foram zeradas E foi criada Uma nova Só Do Hal Jordan Que tem o Graham Morrison Como Como roteirista E isso me fez Comprar as histórias Comprar essas duas edições Eu estava esperando Para comprar a terceira E fazer um vídeo Mas vamos lá Resolvi fazer um vídeo Com essas duas mesmo Até porque Existe uma história De fundo Contínua Enquanto cada edição Norte-americana Representa Mais ou menos Se encerra Um Um Enredo Um roteiro E qual que é o lance Do Graham Morrison À frente do Hal Jordan Do Lanterna Verde Ele vai Transformar o Hal Jordan Num policial Intergaláctico Assim como ele sempre foi Mas É muito mais Clara A influência De Roteiros policiais Ainda que meio Psicodélicos Porque é o Graham Morrison Escrevendo Mas roteiros policiais Dentro de uma De um pano de fundo Cósmico Que é o O universo Do Lanterna Verde E é isso A história vai Ela tem A arte Da Lian Sharp É uma arte bacana Eu acho que o que mais Me Me chamou a atenção Foi a arte Ela imprime Um certo realismo Interessante Ao mesmo tempo Que consegue trabalhar Com as loucuras Do Do Mobson Mas A história Putz Que desânimo Foi uma dificuldade Ler Essas duas revistas Eu achei ela chata Achei ela arrastada Mesmo As bizarrices Tradicionais Do autor Elas Parecem que foram Colocadas Simplesmente No automático Não sei Não Não foi Não deu Ao mesmo tempo A gente tem na Marvel Um outro O Venom Sendo Explorando Toda a veia cósmica Que ele nunca teve Mas de uma forma Muito mais Interessante Intrigante Aqui a gente tem Um autor Que normalmente Traz trabalhos Muito legais Mas que Não sei Eu vi Tem pessoas Que gostam pra caramba Já vi vídeos De De Youtubers Que adoraram Essa fase Do Lanterna Verde Mas não foi pra mim E Lanterna Verde Como eu não assino Essa Felizmente Eu vou conseguir Cortar Economizar Dez reais por mês Que provavelmente Vão ser gastos Em outras revistas Mas enfim Essa é a escolha Que a gente tem que fazer Comentem aqui Vocês Estão lendo Lanterna Verde Ainda estão lendo A Mulher Maravilha O que vocês acharam Do Lanterna Verde Do Do Graham Morrison O que vocês acham Da Mulher Maravilha Da Da Gwendoline Comentem A gente conversa Nos comentários Eu quero saber Qual a opinião De vocês Mas por enquanto Também curta o vídeo Assina o canal Compartilha o vídeo Ajuda bastante Me siga No Instagram No arroba Presto Gaudio Também me siga No Facebook Lá no No chapéu do Presto Onde eu sempre aviso Que está saindo vídeo novo Se vocês não ficarem sabendo Pelo Youtube E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Obrigado.